Música Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rafael Santos RS né De boas, estamos hoje com eu contra o Pinguim, segunda rodada Não, nada a ver irmão Música Mas galera de Pinguim tá aqui, com o meu amigo Ganhou, quem começa? Eu vou começar a bater nessa Primeira cobrança, o Pinguim já tá lá atrás posicionado E o Juini já vai partir pra cobrança Foi quase, foi quase Daqui a 10 anos tu acerta uma É verdade Foi o que? É Felipe, eu acertei mais que tu e tu tá querendo falar de mim Na revanche nós vai ver isso Estou sentindo uma treta Mas eu tô tossendo pra tu aqui Mentira Não consegue né Ei mano, essa foi boa Vem cá, na metade que tu é uma gestão Fala pessoal Tio, eu tô bestando mais que a atividade Sai Tem muito tempo Tem muito tempo Caralho, o maluco é brabo Porra Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Errou Beijinho, foi tarde Só passou os 10 metros Vou dominar o domínio Dois mil anos depois Nossa, que bosta Foi quase, mano Foi quase Eita, pinguim Esqueci Se tu não dominar Essa, tu apanha Ó, Juini Ela é mais carismática Que tu falou ainda Fala Não me diga Consegue, né? Foi perto Eita Olha onde a bola foi Nunca mais acerta uma dessa Tá cagada Aham C Ih, caralho Vai, Juini Não disfarça a alegria, não Coloca pra fora, vai Se solta Se solta Que tu tá achando ali pra caralho Primeiramente Porra Eu só queria Segundo Juini, segundamente Eu só queria dar alegria Pro meu país Que merda, hein? Errou! Ó Vou colocar um a zero Essa segunda rodada É difícil O que tem? É difícil Ele já sentiu a primeira vez Agora Já vai Vai, chuta Ei, Mago Tá ruim, viz Foi no meio do gol A meia altura Pati o pinguim Pra cobrança Errou! Essa foi quase Fala alto, homi Boa segue, né? Rasteira, pinguim Rasteira, pinguim Na segunda rodada Deu empate, né? Nossa, é Primeira, puta Caralho E foi a primeira Que deu empate, foi? Foi Agora eu vou vencer Desse Caralho aí Aí tem o castigo, né? É A menos que ele acerte duas ou três Primeiro foi pinguim Posta Ó, domingo, domingo O melhor foi pinguim Chuta Foi quase, mano Tá animado, tá feliz, tá feliz Tá feliz, tá feliz Tá feliz Tá feliz É É É Não vai É Tá 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 Ó, pinguim Tá vivendo a tua Capaz Diz 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 Dois horas depois Dois mil anos depois Filho da história O meu foi melhor Chega muito Primeiro desafio aqui Vai ter desafio Dele Agora ele vai ter que pagar o desafio Fazer fazer 10 marinheiros que eu quero ver Não É, mano, eu quero ver Ele vai me carregar daqui Até lá no final Tomou na jabireca Você se fodeu Ei, mano Até o meio do campo Um pouquinho antes É, no meio do campo No meio do campo Que cansa, porra Solta a bola Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Vai ter que ser Vemijão sobre isso Meu cavalo é show Meu cavalo é show Ó, tem um maravilhoso Esse que você sabia Gente meu já passou De medo Deixa um monte E o cavalo é show Meu cavalo é show É show papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show papai Chega na disputa O outro toro sai voa E vai ser o próximo Outro primeiro cal Eu me deixo na selva Meu cavalo saindo Chamo na caimada Chegou, agora voltando, voltando a cela. E aí, que felicidade é essa? Está sendo carregado. É, agora... Ficamos um pouquinho mais longe. Finaliza enquanto nós chegamos lá. É, agora nós vamos para o revanche, né, contra o Felipe. Fala do outro desafio. Sim, vai ter o terceiro desafio, o quarto. É. Boa sorte. Boa sorte, eu não preciso de sorte. Quem precisa é quem perdeu o último. Ah, eu venho agora. Quem? Não, mas quem perdeu contra eu. Dá tchau. Fala tchau que eu finalizo. Tchau. 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 Tchau.